Aprenda a configurar o Google Pay e a realizar pagamentos físicos e online somente aproximando o seu celular da maquininha de cartão. É simples, rápido e seguro. Vem comigo! O Google Pay é um aplicativo de carteira digital desenvolvido pelo Google. Ele funciona como uma carteira mesmo, só que digital. Nele podem ser armazenados os dados de diversos cartões, como de crédito, débito, bilhetes de embarque, cartão de fidelidade e vale-presente. O objetivo é facilitar e dar agilidade na hora de realizar os pagamentos. O Google Pay tem convênio com várias instituições financeiras e já é aceito em milhares de lojas, inclusive nos transportes públicos de várias cidades pelo mundo. Para pagar as compras online ou em aplicativos, basta selecionar a opção Google Pay na hora de fazer o pagamento. Já se você estiver no estabelecimento físico, é preciso aproximar a parte de trás do seu smartphone da maquininha de cartão. Agora, se a compra for feita por um computador e você estiver logado na sua conta Google, o navegador também vai te dar a opção de fazer o pagamento pelo Google Pay. A configuração é bem simples. Em poucos minutos, você conclui e já pode utilizar. Para cadastrar o seu cartão no Google Pay, é só você acessar o Google Pay do seu dispositivo, que pode ser computador, smartphone e até tablet. Em seguida, vai selecionar a opção adicionar forma de pagamento e seguir as orientações de cadastro. Prático, né? Olha, você pode ter alguma dúvida em relação à segurança, mas é importante lembrar que quando uma compra é feita em uma loja utilizando o Google Pay, não é enviado para o comerciante os números do cartão. O que ele recebe são dados criptografados, ou seja, informações transformadas em código. Ah, e se eu perder o celular, vão poder sair fazendo compra por aí? Bom, os pagamentos só são concluídos mediante a colocação de senha ou a confirmação da sua digital, o que é mais um fator de segurança. E aí, curtiu? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até os próximos vídeos.